Quase em casa Pra enganar a minha solidão Tô sem rumo Tem mais de duas voltas no meu quarteirão E agora pra onde eu vou Qual destino Deus me reservou Meu caminho Já não sei mais, já não sei mais Fiz o que você tá comigo No banco do lado Me olhando o som E nem implicando o consito Mexendo no som Voltando o defeito em como eu dirijo Cantando se saber a letra De um jeito engraçado Olhando no espelho Moldendo a boca Molhando o lábio E dando um beijo no farol fechado Quase em casa E a nossa música começou a tocar Deu um baque Eu comecei a desacelerar Quero vir até o final Pra enganar a minha solidão Tô sem rumo Tem mais de duas voltas no meu quarteirão E agora pra onde eu vou Qual destino Deus me reservou Meu caminho Já não sei mais, já não sei mais Fiz o que você tá comigo No banco do lado Me olhando o som E implicando o consito Mexendo no som Voltando o defeito em como eu dirijo Cantando se saber a letra De um jeito engraçado Olhando no espelho Moldendo a boca Molhando o lábio E dando um beijo No farol fechado Fiz o que você tá comigo No banco do lado Me olhando o som E implicando o consito Mexendo no som Voltando o defeito E como eu dirijo Cantando se saber a letra De um jeito engraçado Olhando no espelho Moldendo a boca Molhando o lábio E dando um beijo No farol fechado E como eu dirijo O que você tá comigo E como eu dirijo E como eu dirijo E como eu dirijo E como eu dirijo